Mollier era um dramaturgo que só podia nascer na França, essencialmente francês. Agora, a quantidade de sonho humano e a qualidade literária da obra dele é que torna Mollier um escritor universal. Eu não conheço ninguém universal de início, não. Isso que chamo universal é um grande autor local, nacional e local que se universalizou pela qualidade. Dostoyevsky só podia ser russo. Aquele homosse, aqueles homossexuais só podiam ser escrito na Rússia, mas atinge a todos nós. Aqui na Suécia, o grande escritor russo Dostoyevsky dizia pinte bem a sua aldeia, você pintará o mundo. Então, não tem negócio de localia marcante, não. Eu serei localista, Acá, que se eu for ruim. E isso está cedo para dizer ainda. Só o tempo é que vai dizer se eu sou ruim ou bom. Simônio Lombier já passou muito tempo, está vivo. E eu falo, por isso que eu gosto de falar em Euclides da Cunha, porque já se passaram cem anos da morte dele. E o que tinha de envelhecer na obra dele já envelheceu. Então, os setores continuam vivos. É um livro que continua vivo. E que, enquanto houver língua portuguesa, enquanto houver um país chamado Brasil, vai saber que é um livro fundamental. Faço também sempre uma distinção muito grande entre êxito e sucesso. Outro dia disseram a mim que a minha luta era inútil porque o Brasil, porque a guerra já estava perdida, porque a globalização já está vitoriosa. eu digo, em primeiro lugar, eu seria muito covarde, só porque achar que a luta é difícil, não enfrentar. Enfrento, está certo? Eu não tenho poder político, não tenho poder econômico, mas eu tenho a língua afiada que sou uma peste. E essa está a serviço do meu país e do meu povo.